Ao top de 4, já vai! Já, já, já! Já vai! Salve, galerinha! Pois é, o ânimo lá em cima. O Igor voltou de férias, finalmente. Minha vida foi mais leve. O negócio estava tenso aqui, viu? Só porque eu sou macrinho, entendeu? Não vou dar explicações sobre exatamente o que seria, mas é isso. É isso aí. Sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal Portal Games. Isso aí. Aqui é a loja Portal Cell, a loja da família, onde vocês são muito bem-vindos! Isso aí. Esse aqui é o nosso WhatsApp. Galera, grava aí, é o WhatsApp. Não é telefone, não é mensagem, não é direct. Nós atendemos pelo WhatsApp. 11-9-9477-6432 Está na descrição, está na tela. Só te amar que nós respondemos. Nós, no caso, eu. Segunda, sexta, das 9 às 17, aos sábados, das 8 às 14h30. Pera aí, ó. Somos especializados em iPhones e também na linha Xiaomi, galera. Temos muitos produtos com ótimo preço, ótimo custo-benefício. Top. Nosta loja está na Santa Efigênia desde 2007. Nós temos, ó. Vamos fazer 17 anos esse ano, galera, em maio. E é um prazer poder levar esse trabalho, poder levar o pão de cada dia, poder levar alegria, diversão, confiança para todos vocês. Top. Nós aceitamos iPhone como parte de pagamento. Top, top. A partir do XR. Do XR em diante, a gente faz uma ótima avaliação. E você que está precisando de um dinheirinho, nós também compramos. Fazemos pagamento à vista na hora, em Pix. Aqui está a hora. Desde que você tenha a nota da aquisição do seu aparelho no seu nome. Ah, tem aqui no nome do meu vizinho e tal. Tem que ser no nome da pessoa que está vendendo. Nós não queremos que você perca a sua viagem, seu tempo. Venha até aqui para não dar certo. Então é importante ter as informações certinhas. Aliás, a semana passada, eu tentando fazer o vídeo rápido e falando, aí eu acabei me confundindo aqui, falando que o 14 e o 15 não fabricam mais. Como assim? Acabou de lançar o 15? É o 14 Pro e 14 Pro Max não fabricam mais. Esquece. Às vezes você acha alguém aí que tem um 14 Pro, 14 Pro Max lacrado. Não vou dizer que essa pessoa está te enganando. Mas há uma grande possibilidade. Pois não fabrica mais. No final do ano passado, praticamente zerou os estoques. Até mesmo do 15 Pro e Pro Max zerou. Voltou a chegar alguma coisa agora. Lembrando que nós estamos na segunda semana do primeiro ano, do primeiro mês de 2024. Então está começando a chegar alguns produtos, haver reposição. E é comum, a partir de agora, dia 10, dia 12, chegar em alguns produtos que estavam em falta e nós estamos aí na expectativa. Temos disponível, então, iPhone 15 Pro Max, novo lacrado, versão 256. Não existe iPhone 15 Pro Max de 128. 256, 7,499. Nossa, Lucas! Ah, mas eu vi um lugar ali que estava R$ 7,300. Galera, fica de olho que o preço é importante. Só o carregador que a gente manda é R$ 130. Capa que a gente manda é no mínimo R$ 70. Película, R$ 50. Estacionamento, procedência. Tem lojas que compram o aparelho fora do Brasil através de plano de mensalidade. Aí a pessoa não paga esse plano, passa 3, 4 meses, bloqueia, some o sinal do aparelho. Você volta na loja para reclamar, simplesmente não encontra mais a loja. Muitas lojas não dão nenhum papel, nenhuma notinha, não dão nada. Não tem nem como você comprovar, nem para você ir no Procon, nem para você ir fazer uma reclamação, um BO, comprovar que você comprou daquela loja. Então, aqui nós temos as notinhas da loja, temos o sistema do computador bonitinho, fazemos o certificado de garantia. O aparelho tem um ano de garantia direto com a fábrica, porque é original, oficial, e mais um ano de suporte técnico estendido aqui na loja, beleza? Vamos continuar nos lacrados. O 15 tradicional já está com um preço bem atrativo. De novo, a galera que quer comprar o iPhone 15, R$ 4,950. Lembrando que qualquer um que você comprar, você ganha a capa, a película e o carregador. Nós mandamos, viu? Presente da loja Portal Céu para vocês. O 14, eu não tenho para mostrar aqui, está para chegar novamente. O valor dele é R$ 4,299, mas nós temos aqui um semi-novo, zerado, perfeito, novinho. Está na garantia Apple, ainda na garantia de fábrica. Está bonito esse aparelho, é um azul bem bonito. E o preço especial que a gente vai fazer, R$ 3,850, preço top, preço de iPhone 13, galera. Vale muito a pena, viu? Na linha 13 nós temos lacrado na cor azul, R$ 3,950, novo lacrado, preço top. A gente tem aqui disponível série 3, não, isso é um. Série 3, isso é isso aqui. Série 3, semi-novo, zeradinho, a bateria está em 91%, tem a função Apple Pay para você aproximar, fazer seus pagamentos. R$ 799,00, preço está sensacional. Tem um série 9, também, Lucas. Série 9, 45 milímetros, R$ 2,900, R$ 2,890, top, 45 lacrado e o Apple Watch Ultra, 49 milímetros. Está errado, mas agora está certo. Lacrado original, consulte as cores disponíveis, R$ 4,999, preço válido só para quem viu o vídeo, só para inscrito do canal, vale a pena, preço muito, muito bom. Top, temos também aqui, Lucas, um 13 Pro e 13 Pro Max também. Então, está lindo esse 13 Pro, veja bem, é um aparelho difícil de encontrar no mercado, hein, galera. Muitas vezes você até encontra, mas não nessa situação, aí não tem um detalhe, não tem um risco, aparelho perfeito, zerado, R$ 4.190, só isso? Preciso muito bom, muito bom mesmo. Aí temos o 13 Pro Max, versão 128, a R$ 4,799, preço top mesmo. Tem um 12 Pro Max, R$ 3,799, uma ótima opção, tecnologia 5G, bateria que dura bastante. Aí tem o iPhone 12. iPhone 12, 64 GB, R$ 2,590, top. E R$ 2,750, a versão de R$ 128, excelente. Temos 11 Pro Max. 11 Pro Max, nós temos de R$ 2,56, de R$ 512, e de R$ 64. 11 Pro Max 64, R$ 2,950, 11 Pro Max, R$ 2,56, R$ 3,299, e nós temos também 11 Pro Max de R$ 512, dourado, na promoção, por R$ 3,350. E temos o 11 Pro, 11 Pro Max, R$ 2,450, de R$ 2,56, R$ 2,950, de R$ 2,56. E na sequência também tem o iPhone 11, 64 GB, R$ 2,899, não, R$ 1.899. E eu ia falar, nossa, como o preço subiu. Tá parecendo o carro PCD, né, em 2019, era R$ 55.000, agora R$ 110, dobrou em 4 anos. R$ 1.899, 64 GB, R$ 2.150, a versão de 128. E temos XS Max. Grandão, 64 GB, bem conservado, R$ 1.599, liquidação, preço abaixo do mercado, aproveitem. E temos o XR, 64 GB, R$ 1.450, preço muito bom. R$ 1.650, a versão de 128. E temos uma unidade do iPhone X, a bateria está em 100%, foi trocada aqui pela loja, na assistência 3A, que nós temos parceria. Ele é 64 GB, e eu falei para vocês uma super promoção, R$ 999. Nossa, Lucas! Preço incrível. É preço iPhone 8. Preço que a gente nem trabalha mais com iPhone 8. O iPhone X, só para passar a informação para a galera, não sai mais atualização. Mas ele funciona normal, os aplicativos que existem normais, pode baixar, Facebook, Instagram, aplicativo de banco. Só quando saírem novas atualizações, não vêm para ele essas novas atualizações, beleza? Isso aí. Somos especializados também em acessórios, temos várias capas, películas, fones de ouvido, caixinha de som, caixa JBL. Qualquer dúvida, entre em contato no nosso WhatsApp. Lembrando que toda sexta-feira rola esse vídeo aqui de atualização de preço, mas todo dia sai lá no nosso Instagram, arroba Portal Cé Online. Na descrição do vídeo tem o link do Instagram. E nós não respondemos pelo direct, nós só respondemos pelo WhatsApp. Se você mandar mensagem por lá, infelizmente não será respondido. Quer contato com a loja, entre em contato pelo WhatsApp. Por favor. Qualquer coisa, chama no WhatsApp, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Muita saúde, muita paz. Isso aí. Apenas começando. Espero que seja um ano ótimo para você e para nós também. Valeu! Tchau!